Eu sei que você Não ama mais ninguém Nem quer amar E tá bom do jeito que está Seu coração tá machucando demais Não acredita no amor E eu te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Mataraca! Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Tiaguinho cheguei O menino da Paraíba Cheguei, Marta! Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor E eu te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz O meu coração tá machucado demais E eu te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 Olha o piseiro lindo É o que eu querer É o que eu quero Investe em mim Investe em mim Agora o melhor senhor A Loma Taraca acabou de começar, vem todo mundo pra cá Que hoje o piseiro vai comer no centro, menino Tiago e o senhor, menino da Paraíba Rebertório novo, sucesso do meu primo Vitor, Fernandes e David de Ostentação E o Matuto se apaixonou Começando E era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior Uma raiz foi morar na cidade e procurar melhores Eu encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem Do jeito dela me olhou E resolvemos encontrar ainda seu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desisti, não vou Bora vir meu carnalho, meu primo, tamo junto, hein? Olha o piseiro Tiago e o senhor, os chutes são ilusos E era morador do sertão, marca de calor na mão lá do interior E mais jovem na cidade, procurando melhores Eu encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem Do jeito dela me olhou E resolvemos encontrar ainda seu amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desisti, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desisti, não vou Vai no piseiro, bebê Tiaguinho no chão Tamo junto Vai no chão Danilo, produção Danilo, produção E o Pacu se apaixonou E tá pensando que eu sou teu E sempre que eu quero não tá disponível Deixa abrir a agenda pra tudo Eu tô com a mina de azar Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo É da rebola gostoso Só que já deu pra você Eu te liguei, deve dar a ocupadinha E tudo bem, tô com outro contadinho Eu te liguei, deve dar a ocupadinha Tudo bem, tô com outro contadinho Eu te liguei, deve dar a ocupadinha E tudo bem, tô com outro contadinho Eu te liguei, deve dar a ocupadinha Tudo bem E quem mandou você? Tu vai sentar em outro lugar E quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar Tiaguinho no chão Olha o piseiro Olha o sulim Bora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora 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 E aí Vambora E tá pensando que eu sou teu E sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir a agenda pra tudo Eu tô com a mina de azar Eu gosto até dessa amiga Mas ela brinca comigo Ela é cola gostoso Só que já deu pra você Eu te liguei, deve dar a ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho Eu te liguei Tudo bem, tá com outro contadinho E eu te liguei, deve dar a ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho Eu te liguei, deve dar a ocupadinha Tudo bem, tá com outro contadinho E quem mandou você brincar Tu vai sentar em outro lugar E quem mandou Tu vai sentar em outro lugar Olha o vizê no seu banho Tiaguinho no chão O menino da Paraíba Estourou, menino Para o baile Danilo Trocão Mix Aquiles Motopes Patrocínio do Oficial Tiaguinho no chão Neto e Cruz Santografia Ei, brother Você vai enrolar ela até quando Tem sorte E só ela que tá amando Só te falo que tem gente aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mais que todo mundo Se você sempre tem Libera ela Você tá roubando o tempo Você tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Você tá roubando o tempo do amor da vida dela Libera ela Libera ela Tá atrasando os planos do casouro do cachorro Tudo entender com a cara dela Libera ela Tiaguinho no chão Ao vivo no chão Olha, vai só vai fazer isso Eu vou deslizizarS Küiko Você tem o que todo mundo quer, tão mais que todo mundo Se você sempre tem, que não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando espaço, cê tá ocupando Olha, libera ela, manda o casulo do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrás dos planos do casulo do casarro do bebê com a carne dela Libera ela, cê tá ocupando espaço, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Do amor da vida dela Libera ela, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela Libera ela Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar E eu tenho hoje, no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casal, mas eu Não vai faltar, amor, e o resto Pude o eu Menina linda, por favor, casal, mas eu Não vai faltar, amor, e o resto Pude o eu Não tenho carro, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar E eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar E eu tenho hoje, no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casal, mas eu Não vai faltar, amor, e o resto Pude o eu Flamengo, Flamengo Ei, menina linda, por favor, você Tá me chutando, chulando, chulando, chulando Helio, chulando Tiago, show Sucesso, Milton Fernandes A Tiago é no chão, olha o piseiro E joga água no terreiro, o capoeira levantou Edu Piseiro chegou Edu Piseiro, Edu Piseiro chegou E joga água no terreiro, o capoeira levantou Edu Piseiro, Edu Piseiro chegou Edu Piseiro chegou E nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo dança, todo mundo dá E nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo dança, todo mundo dá E joga uma mão embaixo, e eu tô na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo, e eu tô nessa Balança, balança, balança a cinturinha E tchau, e tchau, e tchau, tchau, tchau E toca, toca, toca o piseiro que vai Eu disse tchau, e tchau, e tchau, tchau, tchau E toca, toca, toca o piseiro que vai estourar E eu disse tchau, e tchau, e tchau, tchau, tchau E toca, toca, toca o piseiro que vai estourar Tiago e o senhor, valeu, filho Bora, mozaroca E joga água no terreiro, o capoeira levantou Edu piseiro Edu piseiro chegou Edu piseiro chegou E joga água no terreiro, o capoeira levantou Edu piseiro Edu piseiro chegou Edu piseiro chegou E nasceu no interior, e a dancinha do momento Todo mundo dança, todo mundo dá pra E nasceu no interior, e a dancinha do momento Todo mundo dança, todo mundo chato E joga uma mão embaixo, e outra na cabecinha Balança Então, bichuda? Baixou tudo agora Balança, balança, balança Oh, toca, toca, toca E tchau, e tchau, e tchau, tchau, tchau Eu disse tchau, e tchau, e tchau, tchau, tchau Oh, toca, toca, toca o piseiro que vai estourar E tchau, e tchau, e tchau, tchau, tchau Toca, toca, toca o piseiro que vai estourar Vai, vai, bora no bichão Vai aparecer Atenção, atenção, mataraca Atenção, atenção, mataraca Tem alguém solteira aí? Hoje Vamos tirar o pé do chão Eu quero ver Todo mundo tirando o pé do chão Um, dois, e tira o vaque Olha a perna do chão Olha a perna do chão Olha a perna do chão Fitiadinho, show Ai, pai, pai, bora no rickão E esse aqui é o novo hit E agora eu vou tocar É para a JBL O céu, vem, vai, ser diferente Vai ser explosão Quando eu começar o solinho Todo mundo vai no chão Atenção, atenção, mataraca E eu quero ver, todo mundo tirando, um, dois, tira o pé do chão Vai, 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 olha a pegada, olha pra chão Vai na pegada, olha pra chão, olha pra chão Vai no chão, vem com o Tiago e o chão Vai, 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 vai Vou ver só que é um novo hit que agora eu vou tocar É para a J.B. é um ferro do celular Vai ser diferente, vai ser explosão Quando começar o solinho, todo mundo vai no chão E eu quero ver, todo mundo vai no chão E o mundo tirando, um, dois, tira o pé do chão Vai, 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 vai Vai, Matheus Vai, Matheus Espeito de Matheus E heroeiro, heroeiro, o povo gosta do piseiro E heroeiro, o povo gosta do piseiro E heroeiro, heroeiro, o povo gosta do piseiro Ela levantando o espelho de Matheus E forro pra segunda que sempre ganhou Na volta da chamada poeira A nega é tudo doida, tudo quer e doida O paredão pagando, nós mudando o padrão E forro pra segunda que sempre ganhou Na volta da chamada poeira A nega é tudo doida, tudo quer e doida O paredão pagando, nós mudando o padrão E heroeiro, heroeiro, o povo gosta do piseiro E heroeiro, heroeiro, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, espelho de matelo Bota pros corações apaixonados agora E aqui o chão Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Pois quando se rostinho eu amistei Automaticamente se apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Olha o piseiro Isso não tá acontecendo Eu poderia ter previsto Eu poderia ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi nunca mais me apegar Jurei não me entregar Pois quando se rostinho eu não me entregar Mas quando se rostinho eu amistei E eu vou te amar E eu vou te amar É Diário no chão O chão é maqueiro Vão, minha delicinha E eu saio, eu beijo, eu vivo Se for preciso até treino com outra pessoa Pra te esquecer O mais seguro é a minha seguida Saber que não resolve nada Beijar a pessoa certa E fazer amor Todo mundo cantando Mataraca A minha delicinha Volta pra vida minha A minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mercidinha Só você que tinha Aquela mercidinha Só você que tinha Aquela mercidinha Só você que tinha Olha que aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Tiaguinho, o senhor Puxa o do senhor Bora, Analdinho Pra dar tudo, hein Pelo senhor Eu beijo Eu também beijo Se for preciso, a neve Ou com outra pessoa E pra te esquecer O mais duro é o meu seguir Beijar a pessoa certa E fazer amor com a errada Olha que aquela mexidinha Volta pra vida minha E olha que aquela mexidinha Volta pra vida minha E aí, e aí Olha que aquela mexidinha Só você que tinha Olha que aquela mexidinha Volta pra vida minha E aí, e aí Olha que aquela mexidinha Volta pra vida minha Olha que aquela mexidinha Só você que tinha A khair na mexidinha Tem uma mexidinha Só você que tinha A khair na mexidinha Só você que tinha A khair na mexidinha Só você que tinha Alô, fizeram, menino Chega aí o chão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidei as meninas pra ficar mudando o chão Chegou o fim de semana, vou ligar meu... Chuda, só um pouquinho o teclado, só um pouquinho Olha aqui, preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Kika, 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 bate com a mão no paredão Kika, kika, bate com a mão no paredão Kika, 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 bate com a mão no paredão Kika, 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 bate com a mão no paredão Kika, 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 bate com a mão no paredão Tiago no chão, bota no pinceiro meu filho Só começando, mataraga, bora mataraga Alinidade Olha aqui, preste atenção no paredão Olha, chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convidei as meninas pra ficar mudando o chão Chegou o fim de janela, vou ligar meu paredão Convidei as meninas pra ficar mudando o chão Mas te atenção não tem algo que eu vou dizer Já viu? Kika, 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 bate com mudando o chão Kika, 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 com a mão no paredão Kika, kika, bate com mudando o chão Olha aqui, kika, kika, kika Kika, 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 com a mão no paredão Tiago e o senhor, o menino da Paraíba Bota no piseiro, vai Olha a pegada de sumirada pra chão Uou, bora mais um meu filho Tiago e o senhor E aí? E aí? A baquejada conversou, os parelhão tocando As linhas tudo me olhando, o carinho não me encontra O celular já der na mão e o copo na boca E o baqueiro capa louca, mas colheguei mal O tour é grande, não importa se é o seu maracó Vou puxar na mão e torta de minha canholho Com a minha sala e salada Desse pensado, monta aqui no meu cavalo E aí? E monta logo vai, e monta logo vai O baquejado rebolando no galopido 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 Opa, que canto rebolando no galo Opa, que canto rebolando no galope Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que Ela me respondeu, quero nessa forma beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que Ela me respondeu, quero nessa forma beijando Hoje eu mato o meu desejo, e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudando em mim Pra ser bom, é contigo aqui, a manhã gojando o mundo E é dessa forma beijando, e foi a noite toda assim Ela grudando em mim A manhã gojando o mundo, eu garanto É dançar forró beijando, menino É tiaguinho, senhor Olha a pegada, olha o som e olha o forró Ela chegou em mim e me falou assim Agora tá chegando, eu perguntei o que Ela me respondeu, eu gosto do som sim Quero dançar forró beijando Ela me falou assim E me falou assim, tá chegando Eu perguntei o que Ela me respondeu, quero nessa forma beijando Hoje eu mato o meu desejo, e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudando em mim Tambor churra, tambor churra E a melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim, ela grudando em mim Pra ser bom, tem que ser a isso A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar forró beijando E toda assim, ela grudando em mim E a melhor coisa do mundo, é dançar forró beijando E foi a noite toda assim Olha o brincheiro, brincheiro Vai, meu tecladinho Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, Marquinhos Vai, da galera do Flamengo Segue o Linde, menino Um, dois Tira o pé do chão Vai, 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 vai Vai, vai Tira aqui no chão, seu doidinho E aí E olha ela, olha ela Vinha de papazinho, vem, monta na favela Olha ela A turma do América Desce no chão, desce no chão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão E olha ela, e olha ela E lá, e papazinho montando a camela, olha Espalhando os olhos do céu E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o céu E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, rebolando até o céu E ela bate o bumbum no paredão Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita o ibima sopa Minha rapariga é tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Minha mulher respeita Só quem tem rapariga vai gritar bem alto aí É rapariga E ela é rapariga Quem tem amiga rapariga pode apontar pra ela E ela é rapariga É rapariga E ela é rapariga É rapariga E ela é rapariga Bota no piseiro Meu filho Vai, vai, vai E aí Olha que eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Vou dizer o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã sopa Minha rapariga, minha mulher é esse Minha rapariga é É rapariga E ela é rapariga É rapariga E ela é rap... Também ela é rapariga E ela é rapariga É rapariga E ela é rapariga Tiago no chão E é que entre elas tá rolando um atrito Quem sabe disso, vai! Qual é o que tem uma salenda? Qual é o que sobe mais? E aí? Vai começando Atenção, bota na cara, na cara Tira o pé do chão e vai! Saga, soga, toma, toma, bate, bate com o clavinho Saga, soga, toma, toma, bate, bate com o clavinho Saga, soga, toma, toma, bate, bate com vontade Saga, soga, toma, toma, bate, bate E vai começando Compartilha, se prepara e tira Soga, soga, toma, toma, bate, bate com vontade Soga, soga, toma, toma, bate, bate com vontade Ah, o que é que é isso? As novinhas do balinho É que entre elas tá rolando um atrito Qual é que tem mais salento? Qual é que sobe mais? Tu vai conversando com a gente Soga, soga, toma, toma, bate, bate com vontade Toma, 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 safadinha Toma, 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 safadinha É muito bom socar Toma, 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 safadinha Gançado Show de bola Vou dar o gato Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Meu filho Bora no pisee Aí agora Olha o padrão de elegância Essa mulher Contou que me diz o bem Tu sabe como é Morena dos cabelos Carseado Olha os verdinhos Carseado Perendaco Do pecado E olha o padrão de elegância Me conta que me diz o bem Tu sabe como é Morena dos cabelos Carseado Olha os verdinhos Perendaco Do pecado Ela me aceita Mesmo sendo casado E mora em maçã Com visão A pirama Exemplo de mulher É só de comaracuba Do pecado É só de uma tabaca Eu me ensino Ela me aceita Mesmo sendo casado Olha que mora em maçã Com visão A pirama Exemplo de mulher Que é independente Sabe muito bem Vai, vai Vai Foi gravado No padrão de elegância Foi gravado E quando eu vim me desviver, tu sabe como é, morena dos cabelos caseados Olha os verdinhos, pele da cor do pecado, olha o padrão de elegância E quando eu vim me desviver, tu sabe como é, morena dos cabelos caseados Olha os verdinhos, pele da cor do pecado, olha o padrão de elegância Olha que mora a emoção, com visão a ver a amar, exemplo de mulher Que ainda é me desviver, tu sabe como é, morena dos cabelos caseados Eu disse que era minha senha, me sustenta Exemplo de mulher, que ainda é me desviver, tu sabe como é, morena dos cabelos caseados O que quer, Tiago e o chão, para a Luana Pessoa, tá bem a traição, rapaziada das aldeias aí Tiago e o chão, menino da Paraíba Tiago e o chão, menino da Paraíba Tiago e o chão, menino da Paraíba Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Só quem tem jeito do coração vai cantar, meu Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer E quem tu gosta, te pego de lado Me pinta esse rabo, caralho gostoso, mas vai virar Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Olha, te pego de lado, me pinta esse rabo, caralho gostoso Tu gosta, bora, Arnaldinho Grava aí, grava aí, meu filho Puxa o som em luz Puxa o som no momento Paga meu cachê, mas estamos juntos Fui, eu sei que tudo nessa vida o dia Para Flavinho, deixa a vontade que eu tenho passado Meu bem, pode jogar E hoje nem soube com essa só de raça que sabe jogar E não é de milionário, não tem pra velar Tu gosta do estilo e da visão que eu tenho Se ganho de jeito, mas não fico apaixonado Eu sou romântico safado E aí? Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta, te pego de lado Enfim, nesse rabo, caralho gostoso E quando a vontade bater E daquele jeito que tu vai de lado Enfim, nesse rabo, caralho gostoso Lá vai virar Tira o pé do chão, manda teu passinho Manda teu passinho Um, dois, e toma E toma, que é Vai, 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 vai E toma, toma, toma Vai, 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 vai E sabe, vai cantar, mas tá lá Tô com uma novidade nova Essa é muito fácil Ninguém desceu do braga, ninguém vai E esse é o passinho mais fácil que eu me vendei É isso aí, coisa não sei Chá, vou, ler, tem Chá, vou, ler, tem Chá, vou, ler Gravando o pio da ao vivo Arnoldinho Neto Embreze nas platas para digitais Chá, música Tiago e o show Eu tô com uma novidade nova, essa é muito fácil Ninguém desceu do brega, ninguém vai ficar parado Esse é o passinho, mas só assim que eu me perdi Ah, lança aí que eu já não sei o que Chabuletei, chabuletei Chabuletei, chabuletei, chabuletei E toma, vai, toma, vai, toma, toma Chabuletei, chabuletei, chabuletei Chabuletei, chabuletei, chabuletei Chabuletei, chabuletei Chabuletei, chabuletei Chabuletei, chabuletei Chabuletei, chabuletei, chabuletei Chabuletei, chabuletei, chabuletei Não precisava ir tão longe Beijar outro homem na minha frente Eu sei que terminou Mas o meu coração não acabou E ainda existe amor Eu te ploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda estou carente É que se eu ver você com outra pessoa Pessoa na boca beijando outra Mataraca dá o quê? Dá um ciúme Aí eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa Pessoa na boca beijando outra boca É que se eu ver você com outra pessoa E ainda me dou Meu coração não acabou E aí Eu te ploro, tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Mais um favor, não faz isso que ainda estou carente É que se eu ver você com outra pessoa Pessoa na boca beijando outra Pessoa na boca beijando outra Pessoa na boca beijando outra E aí Eu vou bebendo uma atrás da outra Pegue o show! Mataracha, vem ó, vem ó E adivinha Só vocês agora, vem alto Eu tô do lado que Que chame, que chame Leobinho! E você tá do lado de outra pessoa Bora Leobinho! Eu tô do lado que Que chame Leobinho! E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Jornal! 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 E você tá do lado de outra pessoa Faz um atrapa e vá E quando relaciona Chega frio E adivinha Vem ó, vem ó, vem ó Eu tô do lado que Eu tô do lado que Que chame, que chame Que chame, que chame Você tá do lado de outra pessoa Chega na sua vida Se alguém no chão É só o que tem na estrada Que chame, que chame, que chame Que chame, que chame Música Acontece que você entrou na minha vida E se tiver mais lutas além dessas vidas Eu quero que em todas vocês te viasse Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar ali Seja em um dia ruim Tem alguém de Flamengo aí? Tem! Quem sabe vai cantar bem forte? E vem me amar E vem me amar Vem me amar Eu tô mais um prazer, tô com saudade E a minha doce e o cê não se vê Não quero mais, não quero mais brincar E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Estou maluco, mas me tô com saudade E vem você, sem você eu quero mais Não quero mais brincar E eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar ali Seja em um dia ruim, tô com uma noite fria E eu quero você pra sempre pertinho E vem me amar E vem me amar E vem me amar E vem me amar Estou maluco, mas me tô com saudade E eu sei que vou te amar Eu não quero mais brincar E eu sei que vou te amar Vem me amar, vem me amar Estou falando pra mim, eu tô com saudade de você Sem você não quero mais A vida é um prazer de Deus que veio para mim E eu segui, vou te amar em coração E eu segui, vou te amar em coração E eu segui, vou te amar em coração O calor tá rápido em baixo Você pra sempre perdeu de mim E vem me amar Vem me amar E vem me amar Vem me amar Estou maluco, ansiedade, eu tô com saudade de você Sem você não quero mais Não quero mais ficar E vem me amar Vem me amar E vem me amar E vem me amar Estou maluco, ansiedade, eu tô com saudade de você Sem você não quero mais Não quero mais ficar Vai no piseiro Vai no piseiro E vem me amar E vem me amar Só quem é do interior Só quem é do interior Só quem é de mataraga Vai cantar bem forte A galera do interior A galera do interior É o quê? É o quê? É o quê? Vai que respeita meu povo Eita porra É o quê? É o quê? Se tem forro É o quê? 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 Se tem forro Se tem forro Se tem forro É o quê? Se tem forro Olha a pegada Olha o piseiro Vai meu filho Tá vindo? Agora sim E aí E ela me chamou E falou que gostou E quer sentar de novo Eu falei calma amor Espera por favor E deixou respirar um pouco E ela me chamou E falou que gostou Agora sim E quer sentar de novo Eu falei calma amor Espera por favor E deixou respirar um pouco E aí E ela sentou e gostou E com eu gostou E eu polego gostoso E me chamou já E ela sentou e gostou Eerson gostoso E me chamou já E ela sentou e gostou E我 polego gostoso Agora senta ai não a uma Agora senta ai vai Agora senta ai vai E eu polego gostoso E me chamou já Agora só fica uma hora aqui E você ainda vai E evolou gostoso e me chamou já Vai meu filho É Tiago no show E ela me chamou E falou que gostou E quer me sentar de novo Eu falei calma amor Espera por favor E deixou respirar Ela me chamou E falou que gostou E quer me sentar de novo Eu falei calma amor Espera por favor E deixou respirar um pouco E ela sentou e gostou E ficou e gostou E evolou gostoso e me chamou já Ela sentou e gostou E me chamou Ela sentou e gostou E comi gostou E evolou gostoso e me chamou já E ela sentou e gostou E comi gostou E evolou gostoso e me chamou já Agora senta vai E você ainda vai E evolou gostoso e me chamou já E você ainda vai E evolou gostoso e me chamou já E amor Vai na pegada, olha o show Vai, Tiago e o show A pula da putaria vem começar Quem não gritar agora vacila Vem, ah, ah, ah Pra mim, Flamengo E aí? Eita porra, rapazada Caneta azul, azul caneta Caneta azul, isso tá marcado Caneta azul, azul caneta Caneta azul, tá marcado com a galera E para o colégio com a caneta azul Uma caneta amarela, pra mim, eu dou um bocadão Você tá por cima, tá? E eu viajo, me para o colégio Grava aí! Grava aí! Ao vivo também mais, cana chão Boa musicão! E aí? Caneta azul, azul caneta Caneta azul, isso tá marcado com a galera Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul, azul caneta Caneta azul, está marcado com a galera Tiaguinho Show É pra poeira levantar Vai, vai, vai Vai no balançado, basquete, azul do Brasil Bataraca Eu vou tocar meu forró Você dançar o chão, levanta a mão Meu forró Joneiro, ao vivo na termasca da show Tiaguinho Show Tiaguinho Show E eu vou tocar Luiz Otávio Ó, pra você dançar o chão, levanta a mão Meu forró Meu toca Dança, dança, dança sempre Hoje quando eu troco Um alô pra galera do Chimarrão, tamo junto E vem pra cá, não fica aí pra lá Eu fico na memória e não faço nada Dá no swing, dá a guitarra, não pega no chão da voz E quem me vai gostar, venha com o chão, levanta a mão Eu vou tocar meu forró Ó, pra você dançar o chão, levanta a mão E meu forró Olha o pincel Dança, 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 dança sempre Eu vou Rodrigo Rodrigo É daqui pra você dançar o chão, levanta a mão Meu forró Vou tocar, dança Eu tô na Paraíba, botando já, rio, merda Eu tô no seu rio, ará Botando já, rio, merda Salve Sobe Sobe com a Maratuba Eu vou tocar, eu vou Você dançar o chão, levanta E meu forró Dança, dança E eu vou tocar Vou pra você dançar E meu forró Eu vou tocar Dança, dança, dança sempre Pois quando eu toco, esse meu pai Deixa o teu bando, deixa a rocha, não dá E vem pra cá, não fica aí parado Dança no miudinho, eu só quero te ligar Já curte Que ficou na memória e na maçã É no sumem que dá guitarra, não dá E você não sabe Venha consigo, não é Cachorro e cá, tamo junto E meu forró Eu vou tocar E eu vou E eu vou tocar E aí Legenda por Sônia Ruberti E eu me entreguei, o meu amor doei, voltei até o fim E você me olhou e disse que é o amor Eu acreditei por nós dois, amei Agora eu vou se arrepender, falei te amo Vocês bem de bobo, eu sou homem novo Tirei a moça e juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor E agora eu te digo Tirei a moça e juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor E agora eu te digo que acabou Não sou mais seu amor Eu me entreguei, o meu amor doei, voltei até o fim E você me olhou e disse que é o amor Eu acreditei por nós dois, amei E agora eu vou se arrepender, falei te amo E você conhecer Vocês bem de bobo, eu sou homem novo Um, não, dois, três, amei Tirei a moça e juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor E agora eu te digo que acabou Tirei a moça e juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor E agora eu te digo que acabou Não sou mais seu amor Até acender, acende o pirulito aí Pode ver Não sou mais seu amor Tirei a moça e juro 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 Já começando, linda E aí? Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo Olha, pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar, sabe por quê, Matata, que você sabe? Sabe por quê? Sabe por quê? E aí? E aí? Do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Um abraço pra turma do América Olha, eu amo a cachorrada Sou do América Tudo, nada eu apareço na balada Tudo, nada eu apareço na balada Ô, por que eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Ô, toma essa danada Toma essa danada Olha, pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Toma essa danada Mas aqui do nada eu apareço na balada E do nada Filma aí, filma aí Ô, por que eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Olha, eu amo a cachorrada Ô, por que eu amo Tiago e o Jô Alô, Aquiles Aquiles botou peças Tão tindo pro comigo Tão tindo produções Tão tindo junto, hein Diego Veículos Júlio de Gel Sérgio Carvalho Os patocinadores Tão tindo no show Nete Cruz, fotografia Tão tindo no estudo Jô estilo salão De beleza, hein Pedro Regis Tiago e o Jô Tão tindo no show Fala, minha rapaziada Lindo, tamo aqui diretamente Em Mataraca Meu primo Vítio Fernandes Escuta aí Vai, meu filho Vai, meu filho Vai, vai, vai Rapaz, Fernando O seu coração Bora, vai, quem? Tiago e o Jô Mataraca E aí? Eu sei que você fala Por aí que não Jura que é o pé No seu coração Mas a madrugada Vão me procurar Eu era só um lance Uma distração Meu corpo era Sua diversão Mas o combinado Era não ligar E aí? Olha, mas tá sentindo falta Da cama amarrotada E as uvas velas Eu quero ouvir O cheiro de amor Doé O cheiro de amor Olha, caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada O doido é pra me encontrar Então bebe e vem me procurar O bebe e vem me procurar E bebe e vem me procurar Arnaldinho Grava tudo aí, meu patrão Tiago e o Jô E aí? Eu sei que você fala Por aí que não Jura que é de pé Do seu coração Mas a madrugada Vem me procurar Eu era só um lance Uma distração Meu corpo era Sua diversão Nosso combinado Era não E aí? Mas só sentindo falta Da cama amarrotada Caso venceu Eu quero ouvir O cheiro de amor doé O cheiro de amor Olha, caiu na madrugada E viu que tava errada Tô tão desesperada O doido é pra me encontrar Ele não deve ver Olha, mas sozinho Falta da cara O cheiro de amor No mar O cheiro de amor O cheiro de amor O de amor no ar Música E qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que dá Você fica garante Eu te uso e te devoço pro seu titular Matarote Seria o jeito sem Pois que o fogo mais espera Não bate o sentido de imposto Quando tem que ser descreve Enxergar seu sentimento em corpo Teóricamente Apenas o Tiago e divulgações Pergunta pro Júlio E aí? E como é que faz? O que? Tudo! Quando te abraço Tem algo mais Quando a mágica é ser algo mais Me diz como é que faz Quando a mágica é ser algo mais E mais do que eu sei que só mais amou seu mar É te ver a cortar Sem maquiagem Fala comigo, bebê Os dois maestros de Mataraca Tem que respeitar os homens E qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que dá Te uso e te devoço pro seu titular Mas não seria o jeito certo Sem meu coração Pois que o fogo mais espera Não bate o sentido de imposto Quando tem que ser descreve Enxergar seu sentimento em corpo Que teóricamente Tinha E como é que faz? Quando uma mágica é ser algo mais Quando uma mágica é ser algo mais Me diz como é que faz E aí? E aí? E aí? E aí? Quando uma mágica é ser algo mais Mais do que eu sei Quero te ver a cortar Sem maquiagem Sem maquiagem Sem maquiagem É a rainha do vaqueiro E você só me faz o pé Eu vou me apresentar pra ela E vou chamar ela de bebê E aí? E eu tento nas aqui já E porque ela dá também Foi o dom que Deus me deu E cantar pra você, meu bem E ela monta no gabar E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, oh, oh E aí? E eu canto nas vaquejadas E porque ela Um prazo pra lá, Rodrigo Que em montanhas é quando se for bebida É a rainha do vaqueiro e vou também E aí? E aí? É a rainha do vaqueiro e vou também Oh, oh, oh Oh, oh, oh E eu canto nas vaquejadas E eu canto nas vaquejadas E porque ela dá também E foi o dom que Deus me deu E cantar pra você, meu bem E ela monta no gabar E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também E aí? Oh, oh, oh Analdinho Gau Tá no chute, só em luz É, tá no chute Flavinho Fazendo que a gente tá ficando Tá bom, tá bom E o coitado não vai sair Com uma mulher assim como a Alvin Não é o cobradinho Luiz Antônio Alvin não tem mais que as acham Ele liga E quando a gente faz amor E na hora que você trova sua dia Atenção, Mataraca Quero ouvir bem forte aí Eu vou deixar você ir embora Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu Agora o seu namorado vai saber que você tem outro O seu namorado vai saber que você tem outro Não é o cobradinho Não é o cobradinho E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que é de mim E na hora que você tava sua dia Te deu a chupadinha Mataraca Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca do seu namorado vai saber que você tem outro Jornal do seu namorado vai saber que você tem outro Jornal do seu namorado vai saber que você tem outro Jornal do seu namorado vai saber que você tem outro Jornal do seu namorado vai saber que você tem outro E se quer dar o rolê Eu vou te apresentar E tu já sabe qual é Chegue o chão Vamos pra ganhola Maiketinho Pegadinho, pedido e cabelinho na régua Olhei, eu lembro pra que eu falei Então, Analdinho Senta, senta, senta Aí, droga, hein Senta, senta Olha aqui, senta, senta Senta, senta Você, você, você Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta O quê? É, tira aí o chão O menino da Paraíba E se quer dar o rolê Eu vou te apresentar Tu já sabe qual é Só pra isso da fé Vamos pra... Vita, tudo Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta A porrada é mais forte Malvivo Manda até o bracinho Atenção, madaraga Só vocês vão mandar bem alto Agora, vai, vai Eu viciado em putaria Ela quer namorar comigo Depois que perdeu Dei você danada E se eu venho na vida A conversa não é minha Foi você que jogou na bebeca Vou falar a verdade Não contava com as amigas O Tiaguinho Agora, toma, toma, vai Toma, 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 toma 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 O Tiaguinho do Borel Vai comer a tua teca Tiaguinho do Borel O Tiaguinho do Borel O Tiaguinho do Borel Uou, puxa a vida Bora, Vitão Aí, Vitão Porto, velho, amazel Uou, uou Tiaguinho, show Olha Um fresco velho, um fresco novo aqui Bora, Vitão Estourei de novo, menino Vai Eu viciado em putaria Ela quer namorar comigo E depois que perdeu minha voz Sabe o que ela tá dizendo E aí? E se eu me engravidar Com a sua não é minha Ah, 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 ah E vou falar a verdade Vou contar pra tuas amigas O Tiaguinho Agora, tira agora, tira agora Rocha, vai E toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma na bebeca Toma, toma, toma 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 Toma O Tiaguinho do Borel Vai comer a tua O Tiaguinho do Borel O Tiaguinho do Borel Para tudo, para tudo O Tiaguinho do Borel Vai comer a tua tcheca Atenção, Flavinho Apaga as luzes O Tiaguinho do Borel O Tiaguinho do Borel O Tiaguinho do Borel